Ai, me lasquei. A gente ainda tem que ir no parque, no Tanguá, e acho que não vai dar tempo, porque o sol já tá indo embora, ó. Tá frio, tá ventando muito, aqui é alto, né, uma parte alta, então não tem jeito. Mas vou tentar ir só no parque Tanguá agora, tirar algumas fotos do pôr do sol rapidinho lá, e a gente já pega o ônibus e já desce pra... de volta pra Curitiba, pro centro. Aí eu quero descansar um pouquinho. Oito horas a gente vai sair pra comer numa área gastronômica que tem aqui, um monte de opções e tal. E vou estar com as amigas, com mais duas amigas e... Ai, mas só de estar aqui eu tô se for feliz. Mas dá um pouquinho da saudade de Curitiba. Climinha gostoso. Muita coisa gostosa pra comer. Se um dia eu tiver a possibilidade, ou, sei lá, der tudo errado na vida, né, precisar voltar pro Brasil pra morar, um lugar que eu gostaria muito de morar era aqui de novo. Viver aqui mesmo. Não consigo me imaginar morando em um outro lugar. Fora do Japão, acho que eu só moraria aqui. Ah, no Brasil, né? O dia é muito bom. Muito gostoso. Pessoal que nunca veio pra cá, programe uma viagem, venha. Vocês vão amar. Muito, muito, muito legal. O povo é meio, mais ou menos, mas... Meu amigo tá procurando um lugar pra... Pra urinar. Aqui no Ópera você tem que entrar lá dentro, você tem que pagar pra poder urinar. E ele foi num lugar ali pra beber alguma coisa, sei lá, comprar alguma coisa pra beber e poder... aproveitar o espaço pra... pra dar um mijão ali. Essas áreas turísticas, assim, eles exploram muito isso, né? Cobra tudo, é desse jeito mesmo. Todo lugar é assim, né? Na verdade, aqui no Brasil tem muito lugar ainda que você não precisa pagar nem pra entrar. É área turística, é ponto turístico que você não precisa pagar pra entrar. Outros lugares no mundo você tem que usar o banheiro. Você passa altos perrengues. Europa mesmo, Alemanha, vixi... Alemanha você não acha banheiro... Aqui é o parque Tanguá. Já tá escurecendo as ruas fechuras. Nossa, não vai dar pra não precisar nada. Mas... Muito bacana. Eu vim aqui só pra tomar o suco de milho que eles tem aqui. Rapidinho, já tá indo embora. Eu já gravei lá, ó. Naquelas cerdas, ó. Cerdas? F***ing... A gente já vai embora. Tá frio. Já tem compromisso agora à noite. E não tem muito o que fazer. O tempo tá nublado, o sol não tá legal. E já tá ótimo. Já deu pra vir, tá tudo certo. O pessoal que me perguntou... Paguei 50 reais no valor pra poder usar o ônibus. Vale por 24 horas, a partir do primeiro embarque. Então, que nem eu tô indo embora agora. E amanhã, até o horário da 1h30, que foi o horário que eu entrei, eu posso usar normal. 50 reais, eles aceitam cartão, você compra nos pontos onde o ônibus sai da parada. Paga direto na roleta ali do ônibus. É isso aí. Até mais. Nossa, eu andei tanto hoje, tanto, tanto. Tô exausto. E tô voltando agora pro Airbnb. Tomar um banho. Tentar deitar um na meia hora. E vou encontrar mais alguns amigos pra gente sair à noite pra comer. Tá foda. Mas tem que aproveitar. Eu tô aqui, eu vim pra cá pra isso. Mas eu tô cansado. Hoje eu vou tentar voltar cedo. Quero dormir cedo. É difícil, mas eu vou tentar.